Eu tinha bombado de bote Queriam ouvir meus conselhos Por causa de um par de olhos Azuis claros como o luar Eu disse, meu pai, vou embora Eu vou procurar Sem ela eu não posso ficar Andei lado a lado com a morte Por este mundo a vagar Eu que era amigo da sorte Fui companheiro do azar Então me tornei vagabundo A dor e a fome chegou Comi mal trafio e imundo O pão que o diabo amassou Depois de muitas andanças Encontrei-me com ela no bar Sorrindo e bebendo com o outro Naquele lugar Decidi que eu ia voltar Ao longo caminho da volta A vergonha e a solidão Sem saber se seria bendito Por meus pais e dotei meus irmãos Ao longe avistei minha casa Bateu forte o meu coração O branco escorreu em meu rosto Molhando a poeira do chão Meu pai com seus braços abertos Disse meu filho voltou Ai, 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 ai Três dias, três noites de festa O sino tocou Anunciando que a paz retornou Amém